A curva localizada na BR-316, no povoado Fátima do Piauí, a 12 quilômetros de Picos, tem se tornado notícias do nosso cotidiano por causa do grande número de acidentes. Conforme os levantamentos ao longo dos anos, a gente sempre constatou que o acidente ocorre por falta de atenção do condutor, no momento em que ele tenta fazer a curva, impregnando uma velocidade incompatível com aquele local. O último acidente aqui foi com uma carreta com papel. Tombou em cima de um carro de passeio. Ninguém se feriu. Os veículos vinham em sentido oposto. A carreta, ao chegar nesta ladeira, tombou em cima do carro de passeio. Ainda segundo o chefe da 4ª Delegacia da PRF, a instalação de redutores de velocidade pode ajudar a diminuir o número de acidentes. O DENIT tentou fixar um redutor de velocidade ali naquele local, colocando a câmara e os equipamentos. Por problemas de energia naquele local, não foi concluído, certo? a colocação do fotossensor. A partir daí, os acidentes voltaram a acontecer. Houve três acidentes de grande proporção ali naquele local, envolvendo um que exclusivamente o veículo de carga.